Música Salve turma! Passando pra fazer um convite aí todo especial pra rapaziada que curte o Roots Reggae Music Nesse sábado agora aí, dia 19 de setembro de 2019 Sábado Fire, do Comando, Fofão Roots Diretamente do município de Riachão de Jacuíbe pra todo o Brasil Arrasta o sofá da sala Vamos fazer uma união, concentração de amor E vem dançar esse reggae aí Do Comando das Picape, ele Misterênio Lacerda Eu falei sábado agora Diretamente do município de Riachão de Jacuíbe pra todo o Brasil Fofão Roots Quebrando as barreiras da Babilônia aí Fazendo uma união de amor Um sentimento só E a mão Vamos dançar esse reggae rapaziada O convite tá feito aí Nesse sábado agora Sábado Fire Toda a diretoria do reggae Gude a ideia junto aí Valeu! Abraço! Yeah!